Eu tenho que fazer no pão de tudo. Ah, meu banheiro ali também tá encardido. Sai tudo. Se tiver encardido, eu deixo. Tá vendo? Não tá, ela tem que fazer muita atenção. Já caiu muito, né? Até eu vou colocar piso sobre piso, mas agora... É, já não me lembro. Quando eu esquecer o pedreiro, eu vou ter que limpar antes de aparecer outro. Nossa, pô, dá trabalho demais. Já troquei três dias de pedreiro aqui. Pedreiro aqui é demais. E aí